Fala pessoal, beleza? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui algumas informações, tá? Sobre a Dynamics. Será que tá pagando? Será que é uma plataforma séria? Será que é pirâmide? Fica comigo até o final pra você saber de todas as informações, beleza? Pessoal, Dynamics é uma plataforma de investimento, né? Investimento, pessoal, de alto risco, tá? Então não invista aqui, se você for investir, não invista aqui um dinheiro de compromisso, um dinheiro aí que você for pagar aluguel, pensão de filho, prestação de carro, por favor, pessoal, não invista nenhum dinheiro aqui de compromisso, tá? O risco aqui é muito alto. Você tem um ganho muito, muito alto, mas o risco também é alto. Então fique ciente disso, beleza? Pessoal, a plataforma aqui que tá pagando, tá? Eu já fiz um saque aqui de 11 dólares e 29 reais, tá? Deu mais ou menos aí quase 60 reais, beleza, pessoal? Eu fiz esse saque pra testar, show, e realmente tá pagando, beleza? Essa plataforma aqui, pessoal, em que que ela consiste, né? Vou abaixar aqui, tem vários planos aqui de investimento pra você tá fazendo, tá? Tem holding de criptomoedas, né? Que você pode investir de 150 dólares a 10 mil dólares, beleza? Um retorno de 370% em 90 dias, tá? Cada investimento aqui, pessoal, tem um período pra você tá operando e uma porcentagem aqui de retorno. Então aqui, quando você abrir esse site, eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo, tá? O site oficial da Dynamics Global, caso você queira fazer parte aí do projeto, beleza? Esse daqui é o site oficial, tá? Pessoal, então, aqui tem vários investimentos, correto? Esse aqui, ó, de 50 dólares até 250 dólares. Vai te dar um retorno de 45% em 15 dias. Aí, pessoal, você tem que ver o que te atende melhor, né? O que não vai afetar aí na sua vida financeira, caso haja algum problema, entendeu? Eu, quando eu investi aqui, pessoal, eu investi aqui no de 5 dólares até 10 dólares. Até mesmo pra testar a plataforma, beleza? Um retorno de 3% em um dia. Coloquei 10 dólares e rapidinho me deu um retorno legal aqui, ó. Quando você vai fazendo suas transações, vai aparecendo aqui nessa parte de baixo aqui, na parte inferior, beleza? Como você pode ver ali, ó, tem um saque de 11 dólares e 29 centavos, tá? E eles tiveram, cobraram ali uma taxa de saque ali de 0.40 centavos de dólar. Beleza, pessoal? Pessoal, uma plataforma muito boa. Tá pagando certinho. Uma plataforma aí que, aparentemente, começou há pouco tempo aqui. Então, a hora de investir é agora, beleza? Na parte aqui, pessoal, de... Pra você estar comprando aqui algum investimento aqui, é bem simples. Essa aqui é a parte inicial. Você não consegue comprar nada por aqui. Aqui é só pra você ver. Você vai vir aqui, ó, investimentos. E aí, pessoal, você vai escolher qual o investimento aqui que te atende melhor. Vou colocar aqui nesse de 10 dólares a 50 dólares em 3 dias. Você vai começar, tá? Aí ele aqui vai te pedir o valor do investimento, tá? Você vai colocar aqui... Você vai colocar em dólar, né? Você vai colocar aqui... Vou colocar aqui... 20 dólares. 20. Vou colocar aqui, pessoal. No Pix, correto? Se você tiver o SDT, que é a criptomoeda, né? Se você tem cadastro aí na Binance, em qualquer outra corretora aí de criptomoedas, você pode fazer a transação também aqui via o SDT, beleza? Mas, aparentemente aqui, a maioria vai fazer por Pix, né? Você clica aqui em comprar, beleza? Quando você clicar em comprar, vai aparecer aqui, ó, o valor a ser enviado em reais, tá? Vai dar 110 reais. Vai gerar aqui um Pix pra você, um QR Code, um copia e cola, né? Só você copiar e colar, pagar o Pix, automaticamente você vai estar já fazendo parte aqui do investimento, beleza? Mas um ponto bem importante é o seguinte. Você sabe aqui, ó, tem um período de investimento aqui, correto? Bora colocar esse aqui de criptomoedas aqui, ó. O último. Day Trader de criptomoedas. 5 a 10 dólares. Ele vai te dar um retorno aí de 3% no dia, certo? Você vai investir aqui nesse trader aqui. Quando acabar esse período, vamos supor que você investiu as 20 horas de hoje. As 20 horas de amanhã, ele vai te entregar o investimento, né? O lucro e o seu investimento. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e reinvestir novamente, porque senão o seu saldo vai ficar parado ali, entendeu? Você tem que vir aqui, começar de novo, fazer outro investimento. Mas aqui na forma de pagamento, você já vai reinvestir com o seu saldo, beleza? Então é muito importante você saber dessa informação, porque tem muita gente que o dinheiro fica parado aqui por dias, não rendendo nada e ela não sabendo o que fazer. É isso. Quando acabar o período de investimento, do seu plano aqui de investimento, você tem que ir lá e renovar novamente, beleza, pessoal? Se você escolheu aqui 30 dias, daqui 30 dias vai ficar rendendo. No outro mês você tem que ir lá, eles vão te entregar a porcentagem, você pode sacar ou reinvestir novamente, ou sacar só o lucro, ir lá em investimentos e reinvestir, beleza? Então fica ciente disso. A plataforma aqui muito boa está pagando geral. Então assim, eu acho essa plataforma aqui ela bem sólida, pessoal. Então assim, a tendência dela de durar mais é maior do que essas outras aí, que tem um ganho muito, muito absurdo. Essa daqui já tem um ganho bem absurdo, mas não se compara a outras plataformas aí que não duram nem um mês, não duram nem uma semana. Então essa daqui tende a durar mais, beleza? É pouco conhecida também. Então assim, se você está querendo investir, invista aí um dinheiro consciente, não deposite aqui um dinheiro de compromisso, beleza? O link de cadastro está na descrição desse vídeo. Eu vou deixar também o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, tá? Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí. Se você quer tirar sua dúvida aí nos comentários, é só você comentar aí, que assim que eu visualizar também eu vou te responder, beleza? Esse é o vídeo. Espero ter te ajudado de alguma forma. Grande abraço. Lembrando que o link de cadastro está na descrição do vídeo, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.